O Brasil reiterou a decisão de não qualificar o Hamas como terrorista, com base nas determinações do Conselho de Segurança da ONU. Em uma nota que foi divulgada hoje, agora no início da tarde, o Itamaraty diz que repudia o terrorismo em todas as formas e manifestações e que aplica as determinações da ONU. Ainda nessa nota, o Itamaraty lembra que grupos como o Estado Islâmico e a Al-Qaeda são considerados terroristas, contra os quais são aplicadas sanções. Abre aspas, diz a nota, a prática brasileira consistente com a Carta da ONU habilita o país a contribuir juntamente com outros países ou individualmente para a resolução pacífica dos conflitos e na proteção de cidadãos brasileiros em zonas de conflito. Vale a gente lembrar, só trazendo uma contextualização, que essa manifestação acontece em meio a uma pressão, em especial ali internamente no Congresso Nacional, pela oposição ao governo, para que o governo brasileiro classifique o Hamas como grupo terrorista. O PT, partido de Lula, é dividido internamente sobre classificar ou não o Hamas como grupo terrorista e a avaliação de interlocutores do Planalto com quem eu conversei já era que, diante desse impasse político principalmente, dificilmente a gente veria o governo Lula se posicionando nesse sentido.